O ministro de Relações Institucionais, aliás, disse que as emendas PIX serão enterradas. Vamos lá, Andréa Nelly, seria o fim das emendas PIX e isso passaria por aquele acordo que, inclusive, foi pedido pelo Supremo Tribunal Federal? Conta pra gente. É isso mesmo, Evandro. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, acabou dando essa declaração de que as emendas PIX vão ser definitivamente enterradas no Brasil logo depois de uma reunião que ele teve mais cedo aqui no Palácio do Planalto, diretamente com o presidente Lula. Alexandre Padilha não deu detalhes de qual é esse acordo que tem avançado, mas disse que deve ser um acordo que justamente traz mais transparência pra essas emendas, que foi uma exigência do Supremo Tribunal Federal, quando, por meio de uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, acabou suspendendo o repasse dessas emendas. O modelo que deve ser o mais apropriado, que está mais avançado em relação aos debates dessas emendas PIX, pra que elas tenham mais transparência, é aquele que se destina um objeto, ou seja, uma obra, um projeto, um programa, e ainda um plano de trabalho pra que essa verba seja, então, repassada e seja empregada em benefício dessa obra, desse projeto, desse programa. Dessa maneira, o Tribunal de Contas da União, o TCU, teria a melhor forma de acompanhar o emprego desses recursos e, assim, garantir a transparência que foi exigida pelo Judiciário. O ministro Alexandre Padilha não detalhou como é que está sendo essa negociação em torno da transparência das emendas, mas disse que esse modelo que não garante transparência, em que os parlamentares acabam empregando muitas vezes sem publicar o destino dos recursos, esse modelo está definitivamente com os dias contados. Acreditamos que o tema das emendas PIX está bem resolvido, quero repetir, emendas PIX, do jeito que existia, não existirão mais no Brasil, tem um, se avançou muito na concordância, inclusive do Congresso Nacional, de que você tem um objeto apresentado pelos parlamentares, além de apresentar o município, os parlamentares têm que apresentar o objeto, que tem que ter um plano de trabalho pelos municípios, que o TCU possa acompanhar esse plano de trabalho, então nós vamos enterrar de vez o modelo de emendas PIX e ter um modelo de repasse fundo a fundo, do governo federal direto para o fundo de participação dos municípios, mas um modelo fundo a fundo rastreável. A gente relembra que no mês passado o ministro Flávio Dino, como eu disse agora há pouco, fez então a suspensão do repasse dessas emendas PIX, logo depois o plenário do Supremo Tribunal Federal acabou então concordando de forma unânime com a decisão do ministro Flávio Dino e assim essas emendas ficaram suspensas por um prazo determinado, até que o Congresso e também o Executivo chegassem a um consenso em relação a uma forma de garantir mais transparência no emprego desses recursos. Passados 10 dias desse prazo, não houve ainda esse consenso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, deu inicialmente mais 10 dias e depois acabou dizendo então que esse seria o prazo final para que houvesse então um entendimento entre os poderes e agora o ministro Alexandre Padilha garantindo que está se chegando a um consenso em relação a garantia de transparência desse dinheiro público, Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelio. Zé, você acha que dá para acreditar no enterro das emendas PIX? Não, é, o outro sabe de nada, inocente, não dá não. O negócio é o seguinte, eu estou ouvindo aí resistências pesadas e pode até aumentar o valor das emendas PIX com outro nome, né? Os deputados argumentam o seguinte, e deputados sérios, de que a burocracia fora da emenda PIX é muito grande. Aí, assim, dão exemplo, eles falam, olha aqui, eu mandei uma emenda para construir uma unidade de saúde, aí fez a licitação e tal, quando o dinheiro chegou, não dava mais, tem que fazer uma nova licitação, o dinheiro se perdeu. E ainda a emenda PIX é fundo a fundo. Mas qual é o problema? O prefeito fica com o dinheiro e faz o que quiser. Então, vamos lá. Eu vou citar nomes porque eles não pediram segredo. Carlos Aratini, do PT de São Paulo, mandou uma emenda PIX para uma prefeitura para asfaltar um determinado bairro. O prefeito pegou o dinheiro e viu que, asfaltando aquele bairro, iria beneficiar um vereador adversário dele. Ele usou o dinheiro para outra coisa. Aí, o Dom Rocha mandou o dinheiro para comprar um ônibus. O prefeito pegou o dinheiro e comprou uma van. O que ela fez com o resto? Não se sabe. Esse segredinho de prefeito e deputado, ele é apenas um ofício. O parlamentar manda um ofício ao prefeito. Estou enviando uma emenda, não tem esse nome, uma emenda para isso. E o ofício fica no gabinete do deputado e pronto. Não é um documento público nem oficial. É só entre o deputado e o prefeito. O que deve acontecer é que esta praticidade, esta aplicação imediata do dinheiro, os deputados não abrem mão. Isso está confirmado. Pode aumentar o valor e definir que está. Então, eu vou mandar o dinheiro, mas o dinheiro terá que ser aplicado naquilo que eu mandar. Isso aumenta até o poder do deputado acima do prefeito no município. Veja como a história aqui, todo mundo quer saber do quadrado para aumentar o meu poder. Se o deputado mandar o dinheiro carimbado, ele vai criar uma administração paralela nos municípios. E esta é a tendência. Fala, Gani. Por que que querem a continuidade das emendas PIX? Emenda PIX tem um grande problema. É a falta de transparência. E é uma emenda impositiva. Está dentro da emenda individual. E aí, evidentemente, Evandro, que abre espaço para a corrupção, como o Zé colocou aí, de um caso que era para a compra de ônibus e, de repente, foi uma compra de uma van. Evidentemente que há desvio. E aí, eles querem a continuidade deste processo. Eu vejo que esta briga entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, a fachada vendida ao público é a transparência. É claro, você tem que embalar num rótulo bacana para a população. Estamos brigando por transparência. Mas o pano de fundo é uma briga orçamentária. Quem fica com mais recursos. E aí, entra o Supremo Tribunal Federal com uma espécie de mediador para os poderes se ajeitarem e se entenderem. E ninguém sai perdendo. Aliás, alguém sai perdendo. Quem? É o povo. Como dizia aquele quadro lá do Chico Anísio. E o povo? O povo que se exploda, né? É mais ou menos isso. Agora, Gustavo Segret, o ministro das Relações Institucionais está dizendo que está chegando num acordo com o Congresso. Que há ali uma aceitação de todos para que as emendas PIC sejam enterradas. Ou seja, seria uma transferência de fundo a fundo, o Zé adiantou ali para a gente. E o ministro acrescenta que essa transferência teria o rigor do acompanhamento do Tribunal de Contas da União. Você acha que haveria uma manifestação se eles não fossem cumprir, de fato, depois de toda essa averiguação feita pelo Supremo Tribunal Federal? Aí está outra questão. O que acontece se não é cumprida essa norma? O que acontece se não se identifica quem mandou, para quem mandou e para que mandou? Qual é a penalidade? Qual é a punição? Eu continuo defendendo que essa metodologia é uma metodologia que conspira contra novas pessoas na política. Se eu sou um deputado e mando dinheiro para a cidade em que Gani quer ser candidato a deputado, eu estou usando recurso público para alavancar a minha reeleição. E o Gani, não tendo essa possibilidade, ele está saindo atrás. Está saindo com desvantagens políticas respeito de alguém que já entrou. Isso, teoricamente, seria um abuso de poder econômico. Eu estou usando dinheiro que não é meu para alavancar a minha reeleição como deputado e evito dessa forma que ingresse Allan, que é novo na política. Está errada essa situação. Muito mais ainda quando não identifico quem manda, qual seria a vantagem de não identificar que sou eu que estou mandando para você, a minha cidade querida. E, além do mais, quando não respeitado, como muito bem mencionava a Semaria, em que foi enviado para um pavimento em um bairro e foi utilizado em outro, porque isso dava uma preferência para outro candidato de outro partido. Muito mais ainda quando foi enviado dinheiro para comprar um ônibus e foi comprado uma van. Claramente com menor valor. E a diferença. E aí a pergunta, cadê os tribunais de contas que deveriam verificar isso? É recurso público. E o recurso público tem que ter transparência sempre. Mas, faltando punição, qual é a vantagem de cumprir a lei? E aí a pergunta, cadê os tribunais de contas que deveriam verificar isso?